Se Esfraga Na Pica Se Esfraga Na Pica Se Quer Matar A Saudade De Um Pente Ex-Mulher Pente Rala, Pente Rala, Pente Rala, Pente Rala Relembrando Os Velhos Tempers Mulher Eu Vou Te Deixar Louca Eu Tiro O Seu Sutiã Ranco Sua Calcinha Com A Boca Essa É Nova Do Murete Do Jeitinho Que Tu Quer Se Atual Não Tá Contando Pente Mata Saudade Com Sua Ex-Mulher Mulher, Mulher, Mulher Você, Você Que Me Largou E Hoje Em Dia Tá Arrependida Ex-Mulher É Sempre Assim Se Quer Matar A Saudade De Um Pente Se Quer Matar A Saudade De Um Pente O Pente Rala, Pente Rala Se Quer Matar A Saudade De Um Pente Pente, Pente, Pente Se Esfraga Na Pica Se Esfraga Na Pica Se Quer Matar A Saudade De Um Pente Ex-Mulher Pente Rala, Pente Rala Pente Rala, Pente Rala Relembrando Os Velhos Tempers Mulher Eu Vou Te Deixar Louca Eu Tiro O Seu Sutiã Ranco Sua Calcinha Com A Boca Essa É Nova Do Murete Do Jeitinho Que Tu Quer Se Atual Não Tá Contando Pente Mata Saudade Com Sua Ex-Mulher Tio 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 Tio